Oi turma do primeiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica e hoje nós vamos estar fazendo a correção de língua portuguesa do módulo 1, tá? Se as páginas a qual eu for corrigindo você já tiver corrigido em sala, você pode passar, tá? Desconsidera, mas se você ainda não tiver feita a correção, aí você acompanha juntamente com a professora, tá bom? Aqui na página 23 nós temos número 1, escreva o nome de cinco materiais escolares. Então, o primeiro que nós temos aí é o lápis, certo? Já está escrito lápis, lembrando que tem que escrever cada letra em cada quadrado, tá bom? Próximo aí nós temos o caderno, né? E o apontador. Eu tenho certeza que todos vocês acertaram. E por último, nós temos a régua. Vamos lá, letra A. Pinte de azul, o desenho que possui o nome com maior quantidade de letras. Então, você vai subir aqui e nós vamos ver qual desse aqui nós vamos pintar de azul que tem maior quantidade de letra. Então, como nós vamos fazer isso? Contando os coagadinho. Contando os coagadinho, certo? O primeiro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. A apontador tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. E régua? 1, 2, 3, 4, 5. Então, qual que é desse aqui que tem maior letras? Apontador. Então, você vai pintar o apontador de azul. Pinte de verde os desenhos que possuem o nome com a mesma quantidade de letra. Então, nós vamos aqui, vamos ver qual que possui a mesma quantidade de letra. Lápis, que tem 1, 2, 3, 4, 5. Nós sabemos que não é o caderno, porque a gente já contou. E a régua, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós vamos pintar de vermelho a régua. Opa! De verde a régua e o lápis. Pinte de vermelho o desenho cujo nome começa com a letra C. Então, você vai vir aqui em cima, vai procurar o que começa com a letra C, que nós sabemos que é o caderno e vai pintar de vermelho. Certo? Próxima parte. Leia as adivinhadas segui e depois responda cada um delas. O que é, o que é? Está no fim da terra e no meio do mar. A letra? O que é, o que é? No início tem três e no fim só uma letra. O que é, o que é? Todos têm duas e você só tem a letra? Você respondeu as adivinhas com as vogais ou consoantes? Então, vamos ver? A resposta da primeira adivinha é a letra A. A segunda é a letra I. E a última é a letra O. Então, nós respondemos com vogais ou consoantes. Você vai circular. Sabemos que a letra A, a letra I e a letra O é vogal. Então, você vai circular em vogais. B. Observe algumas palavras das adivinhas. Terra, mar, todos e fim. Pinte de amarelo as palavras que possuem duas vogais. E de verde as palavras que têm apenas duas consoantes e uma vogal. Então, vamos lá? Nós vamos pintar de amarelo qual tem duas vogais? Terra tem duas vogais? Sim, porque é o E e o A. E o restante é consoante. E mar? Tem quantas vogais? Somente uma e duas consoantes. Então, nós vamos pintar de verde. E todos? Tem dois O. Então, nós vamos pintar de amarelo, porque são duas vogais. E fim? Fim tem duas consoantes e uma vogal. Então, nós vamos pintar de verde. Agora, preste atenção nas explicações, professor. E aqui na casa de vocês, vocês vão brincar de mestre e mantô. Aqui nós temos um bilhete, né? Que você vai fazer a leitura com o papai e com a mamãe. E na letra B, está falando, pinte o quadro a seguir, que representa o tamanho das letras no bilhete. Então, você vai colocar, todas as letras têm o tamanho igual? Ou, se você olhar lá, as letras têm tamanho diferente? Então, você vai marcar o segundo quadradinho, porque as letras têm o tamanho diferente, certo? Número 2. Reveja algumas palavras que começam com a letra maiúscula. Aracaju, Fernanda, Luiz e Paula. Pinte de amarelo a palavra que o nome é de uma cidade. Aracaju é uma cidade? Sim! Então, você vai pintar de amarelo. Fernanda é uma cidade? Não! É um nome, né? Luiz é uma cidade? Não! Também é um nome. E Paula é uma cidade? Não! Agora, você vai pintar de azul as palavras que são nome de pessoas. Então, nós vimos que Fernando não é nome de cidade, então é nome de pessoa. Luiz e Paula. Então, você só vai pintar de amarelo? Aracaju! Vamos lá! As letras do nosso alfabeto podem ser escritas com tamanhos e formas diferentes. Observe! Aqui, como vocês já viram aí, tem aqui a letra maiúscula e minúscula. Também aqui a letra cursiva, né? Maiúscula e minúscula. Pinte a primeira letra do seu nome em cada um dos grupos de letras. Então, aqui, nesse alfabeto, você vai pintar a primeira letra do seu nome e no segundo, que a gente passou mais acima, também. Número 5. Além de formas que você acabou de conhecer, as letras do alfabeto podem ser escritas de outras maneiras. Observe o nome a seguir. Olha só! Aqui, nós temos o nome da Maria. Só que o nome da Maria está escrito de várias formas e com várias letras. Mas, sabe? A única coisa que não muda é o M, que é o início do nome dela, né? A primeira letra do nome dela. Contorna a letra M, letra A. Contorna a letra M nos nomes acima. Então, onde tiver a letra M de Maria, você vai contornar. E aí, na casa de vocês, recortar em jornais, revistas, a primeira letra do seu nome, escrita diferente de materiais e cole-as no seu caderno. Então, você vai recortar aí, em revistas, se tiver em casa, a primeira letra do seu nome. Você vai ver que vai ter vários modos de escrever, assim como Maria. Aqui, na número 1, é complete o pontilhado da letra cursiva, maiúscula e minúscula do nosso alfabeto. Lembrando que você vai cobrir esse alfabeto sem tirar o lápis de escrever do papel. Isso é fundamental. Número 2, pinte os nomes do moral da atividade que estão inscritos com todas as letras maiúsculas. Então, Aline, aí ó, tá vendo? Todas as letras do nome da Aline, tá maiúscula. Qual mais? Caio também. E Tiago, os outros maiúsculos, só tá a primeira letra. E aqui, tá pedindo pra pintar onde tem todas as letras, certo? Número 3, assinarem com X o grupo em que todas as palavras iniciam com letras maiúsculas. Nós temos três opções aqui. Qual dessas todas iniciam com letras maiúsculas? É a última. Helena, Pernambuco, Daniel e Bahia. Eu tenho certeza que todos acertaram. É número 4? É, complete as palavras com as letras maiúsculas e depois lê essas palavras com a ajuda do professor. Letra A. Nós temos aí a palavra Portugal. Você vai fazer com a letra maiúscula a primeira letra. Letra B. Itália. Também vai fazer com a letra maiúscula. É o nome do país, certo? E letra C. Alemanha. Também a letra A. E vai fazer maiúsculo. Aqui na página 32, nós temos a chamada do primeiro ano, né? E essa chamada, como vocês estão vendo, ela está em ordem alfabética. Nós já falamos sobre ordem alfabética. O professor já explicou pra vocês o que é. Então, agora nós vamos fazer a correção, tá? Número 1. Com a ajuda do professor, observe a lista de chamada da página anterior e responda as atividades a seguir. Contorna os nomes que começam com a mesma letra, tá? Então, a gente vai vir aqui na lista de chamada e contornar todos os nomes que começam com a mesma letra. Por exemplo, tá marcado aí, já tá contornado aqui no meu livro. José Pereira e José Silva. Eles começam com qual letra? Isso, com a letra J. Os dois começam com a mesma letra. E nós também temos, do outro lado, Rebeca e Rui, que também começam com a mesma letra, com a letra R, tá? Próximo. Letra B. Letra B. Pinte de verde os nomes que começam com vogais, né? Com a vogal. Vamos lá? Você vai pintar de verde todos os nomes que começam com vogal. O que a gente entendeu sobre as vogais? O que são? Quais são as vogais? O A, o E, o I, o O e o U. Então, todos os nomes que começam com essa letra, você vai pintar de verde, tá bom? E a letra C. Pinte de azul os nomes que começam com a consoante. Então, o restante, o restante aqui, você vai pintar de azul, que começam com as consoantes, que também nós já vimos, né? Na aula anterior, quais são as consoantes, tá bom? Então, número dois, escreva o seu nome no quadro que melhor representa a localização da sua carteira na sala de aula. Então, aqui, vocês estão vendo, né? Vamos simular como se vocês estivessem na sala de aula e aí você vai colocar o seu nome onde você tem o hábito de sentar. Se você senta na frente, então você vai colocar aqui, ó, nessa de cima. Se você senta no meio, você vai colocar nessa fileira do meio. Se você senta atrás, você vai colocar nessa última fileira, tá bom? Agora, escreva o nome de seus colegas de acordo com a posição em que ele estiver sentado em relação a você. Então, aí você vai lembrar quando você sentava na sala de aula, quem sentava atrás de você, quem sentava do seu lado, quem sentava na sua frente. Aí você vai colocar o nome deles aí. Lógico que é o que você conseguir lembrar, tá? Ah, eu não consigo lembrar. Tudo bem, mas se você conseguir lembrar, você vai colocar aí pra mim, tá bom? Até a próxima aula e um grande beijo! E aí Obrigado.